É, meu povo, em menos de uma semana o canal vai completar um ano de existência. E pra comemorar esse aniversário da Central, nós estamos preparando um monte de coisas especiais pra trazer pra vocês. Portanto, vem comigo que agora eu vou contar pra vocês as últimas novidades do canal e no final você vai ficar sabendo da melhor notícia da história desse canal. Vem comigo! Eu acho que vocês já me conhecem, mas pros menos chegados, e aí galera, aqui é o Lion da Central e eu estou levemente ansioso pra te contar das novidades da Central e do que esperar pela frente. Nesse vídeo teremos diversos tópicos e novidades e você também vai ter oportunidade de aparecer aqui no canal. Portanto, assista todo o vídeo pra não ficar de fora de nada, beleza? Vamos começar com o que está mais próximo de rolar, que é o aniversário do canal. No próximo dia 1º de outubro, a Central vai fazer o seu um aninho de existência. E pra comemorar, nós vamos fazer uma festa com os membros do canal. E você vai poder participar enviando uma pergunta para todos os membros da Central. Pra participar é muito simples, deixe a sua pergunta aqui neste vídeo nos comentários e se você fizer uma pergunta legal, a gente responde ao vivo na festa, beleza? Pra conferir se você foi respondido, é só ficar de olho e clicar no sininho de notificações aqui do canal. Às vezes você não perde nenhum vídeo e pode ver se respondemos a sua pergunta no dia 1º de outubro, fechou? Portanto, não se esqueça de mandar a sua pergunta que a gente se vê no dia 1º, beleza? No próximo tópico deste vídeo, eu trago notícias incríveis para quem é fã do canal aos bons meses. Estamos oficializando a volta dos Jogadas da Semana, que irá ser postado todo fim de semana. Portanto, pra participar, é só clicar no link que está na descrição deste vídeo e enviar a sua jogada pra gente. Quem sabe você não aparece aqui na Central, hein? Ah, e fora a volta dos Jogadas da Semana, também estamos muito felizes em anunciar um novo quadro do canal. O Momentos Engraçados. Neste quadro, iremos fazer um compilado com os momentos mais bizarros do mundo dos games. Você pode participar enviando seus clipes de qualquer jogo para o link na descrição do vídeo, beleza? Portanto, não se esqueça de participar e de conferir todos os vídeos do novo quadro da Central, porque olha, tá bizarro demais, meu povo. Falando em bizarro, eu estou muito feliz em anunciar a volta de outro quadro de peso do canal. A volta das live streams da Central. Quem nos conhece há um bom tempo, sabe que costumávamos fazer lives semanais com os fãs da Central, e dessa vez não vai ser diferente. Agora, todos os domingos, às 8 horas da noite, você pode sintonizar no YouTube e assistir as transmissões ao vivo da Central. Melhor ainda, você pode jogar com a gente e aparecer no canal. Portanto, clique no sininho de notificações e fique de olho, para não perder as nossas lives, beleza? Lembrando, lives da Central, todo domingo, às 8 horas da noite. Não perca! E agora, meu povo, para finalizar este vídeo com uma novidade incrível, eu fico honrado em anunciar, agora para vocês, a maior novidade do canal. Galera, eu estou orgulhoso de dizer que a Central agora é, oficialmente, um canal membro do grupo Amazing Pixel. Se você está por fora e não conhece, a Amazing Pixel é nada mais, nada menos, que a melhor network do Brasil. Galera, ela é a network do jovem nerd, meu povo. Isso mesmo, o lendário jovem nerd e toda a sua trupe. Não é só do jovem nerd, também, mas de ícores do YouTube, como o Galo Frito, o Nerdologia, o André Pili, Guilherme Gamer e muito mais gente genial. É uma honra para a gente da Central fazer parte desse grupo seleto e incrível de criadores de conteúdo que a Amazing Pixel escolheu a dedo para gerenciar. Portanto, é oficial. A Central agora é a Amazing Pixel, meu povo. E agora, eu deixo vocês com essa intro incrível, com essa intro maravilhosa. Olha só que coisa linda. Mas é fantástico. Então, meu povo, com todas essas novidades incríveis da Central, eu deixo vocês com um desafio que é o seguinte. Deixem a sua pergunta mais bizarra nos comentários deste vídeo para a gente te responder no aniversário da Central. Clica no sininho de notificações para não perder os nossos vídeos. E depois fica de olho na Central, porque vai ter muita coisa legal pela frente, beleza? Meu povo, aqui foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend